Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu vim aqui convidar vocês todos aí pra ajudar eu a guardar as compras de mercados Guardando as compras de mercado Então, se você aí se disponibilizou, vem comigo guardar as compras de mercados porque, gente, é muita coisa, olha Tá, se você aí falou, hum, Rafa, grava vídeo de compras, grava vídeo guardando as compras, você mesmo que eu quero conversar Então, chegou a hora de você vir me ajudar, amiga, senta no sofá, não, no sofá não Fica aí de pé, eu vou posicionar, cada um guarda uma coisa, essas comprinhas de supermercado, vamos lá com essas compras de supermercado guardar comigo Tá, compras de supermercado, tá, gente, ai meu nariz Gente, acabei de gravar pra vocês o que a gente comprou Então, se você não viu esse vídeo, pode vir aqui no meu canal, amigas, que tá disponível aqui no YouTube, no meu canal Né, as compras, é, super compras, né, de supermercado do mês de junho, tá bom? Então tá bom Combinado, né, você vai lá, então bate aqui Gente, eu vou fazer assim, ó, com estralo de dedos aqui, não vai tá mais nenhum aqui mais Se vocês querem apostar nisso, eu vou fazer assim, ó, puf, não tem mais ninguém aqui Mais nenhum desses aqui, mas vamos lá, gente, sem brincadeira, né E esses produtos, eu vou começar com os produtos de limpeza Olha, gente, esses produtos de limpeza, eu gostaria muito de guardar, tipo assim, no alto, não aqui, lá fora Mas enquanto o meu esposo não faz, tá, eu vou guardar ali onde eu vou mostrar pra vocês Então vamos estralar o dedo que vai tá onde eu guardo, ó Olha, gente, num piscar de olhos estão todos aqui, eu coloco aqui, gente, ó Sabonete de mão, na verdade, vou pôr lá no banheiro, mas depois eu coloco Eu queria ter achado desse amaciante, pra fazer cheirinho, mas não achei Né, esse, vamos ver que cheiro que tá falando que é aqui Esse é brisa do verão E esse é lírios do campo Parece meio de inverno, cara de inverno, isso aqui Gente, agora, fechei aqui, eu tô com o frulito na boca Eu vou guardar ele aqui, depois eu termino Quer falar que o frulito é ruim, né, gente, que eu tô falando Guardar ele na geladeira Porque as formiguinhas aqui andam rodando as coisas, tá Guardar ele na geladeira Bora lá, gente, ó Esses aqui, eu vou guardar tudo no banheiro Né, tipo esse aqui da Maria Esse aqui eu não vou guardar no banheiro, esse aqui eu vou guardar Tipo no meu guarda-roupa, essas coisas Ó, o que eu for levar pro banheiro Eu queria muito ter um carrinho de mão aqui, gente, mas não tem Pra eu colocar tudo de uma vez, sabe, levar pra uma vez Tá, vamos lá comigo Com medo de abrir isso aqui Levar pro banheiro isso aqui Isso aqui pro banheiro Cadê a pasta pro banheiro Pronto, gente Ai, vai cair tudo Ó, gente, eu vou guardar esse aqui, ó, um shampoozinho Meu shampoo, o shampoo da Maria Ó, muito cheirosinho, viu Muito bom o cheirinho dele E esse aqui, tá Eu vou pôr aqui, ó Ai, gente do céu Como que eu pego vocês Vou pôr aqui Ó, vou pôr aqui, ó O que tiver vazio Esse aqui tá Ó, vou usar restinho Esse aqui tá indo Eu vou usar o restinho Ó, eu tenho que abaixar o vídeo lá, gente Tá alto E, ó Meu shampoo Mas já é hora de lavar o cabelo Quem é assim, gente? Compra shampoo novo Não vê a hora de lavar o cabelo Porque esse shampoo aí Eu não usei, assim Eu ainda não usei Porque eu me lembro, não A gente não comprou o shampoo antibucal Mas Nem Nem Me interessaria também Ó, gente Vou guardar esse Pasta Esse preço da barba aqui, ó Cor de rosa Paguei R$3,20 Tá vendo como que eu vou guardar aqui, né Gente, essa escovinha aqui Olha, como que eu vou guardar isso aqui, gente Ai, como que eu vou guardar isso Vem, será que vocês caírem? Vamos ver Olha, boa ideia Mas não pode balançar Ô, gente Essa escovinha aqui Vocês estão vendo a Maria aqui Essa aqui eu não uso nela mais, tá? Por isso que tá aqui aberta As que ela usa Fica fechada Ai Ó Tô guardando aqui Ela usa Essa aqui que caiu, ó Tá fechada Tá, aqui no banheiro, gente Eu já guardei O que eu tinha de guardar Ó Não para mais Colocar assim Ó Aqui já guardei O que eu tinha de guardar Agora, gente Eu vou guardar de geladeira, ó Esse suquinho aqui Eu vou guardar tudo na geladeira Tá vendo? Quero por vocês posicionados Em algum lugar Aqui, ó Coloca aí Gente, é porque eu não quero Ficar carregando a câmera Para atacar, né? Ó Guarda aqui A guarda da geladeira Tá, vou por isso aqui Organizar um pouquinho, gente Aqui Ai, gente do céu Eu ia comprar aquela margarina Viação, sabe? Uma margarina que é Prova para a gente comer mesmo Que ela é boa Que saúde Já não sai tanto mal Eu esqueci de perguntar Para a mulher lá do caixa Mas já foi Tá, esse aqui é de geladeira Vamos chacoalhar Esse é de geladeira Olha, tem muita coisa Essa geladeira, gente Ó Aí, agora O que tiver a guardar É mais bruto Arroz Essas coisas Que eu vou guardar aqui Tá, gente Vamos organizar essa Essa geladeira Giringonça aqui Ai, eu queria Colocar vocês em algum lugar Mas não é fácil não, hein Ai, fica tão escuro, né? Tá, gente Vou organizar isso aqui Esse sal grosso Hum, nem sei quanto vai usar, gente É de churrasco Tá, vamos organizar Tá, vamos organizar Esse aqui Esse aqui Agora eu vou aqui pegar, gente Ai, gente Tá escuro Mas não posso fazer nada, hein Não sei onde colocar os três Ah, vou Aí, coloca O óleo Olha, ó Aqui Ah, é estranho Aqui Até que eu ninguém Gente Olha aqui Gente Eu vou guardar Ó, sal Eu guardo aqui, ó Pode furar, né? Carinha Aqui Acho que aqui Eu vou guardar só Ó Aí Café Ó, tem café Três pacotes de café Vou arranjar um jeito aqui Peraí, gente Ó, gente Vamos ao lugar aqui Tá muito bagunça Muito desorganização Né? Eu não tenho nem vergonha Tá bagunçado Pra quem não tem vergonha, né? Tá bagunçado mesmo Ó, café Não sei, não Trigo Veio esse junto ali Gente, meu esposo comprou assim, ó Vem café dentro Na cidade Vocês têm Tira, ó Que legal Ficou bonito Ficou bonito, Fala? Aham Ó, gente Esse potinho é bom, ó Esse aqui, ó Tem café dentro Cheiro de café, né? Tomara que sai Cheiro de café, né? Ó, gente Aí, eu vou guardar Aqui, assim Esses pratos ali Nós quase não usamos Aí Oi Ah, amor Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meninas, olha. Guardei tudo bonitinho, ó. O açúcar, o arroz ali, ó. Dois pacotes de arroz, um de açúcar. Ali o macarrão. Acordei assim. Se me doísse rogado, não teve onde guardar, coloquei aqui, ó. Tem dois pacotes, né, de macarrão. O outro aqui, três pacotes no caso. Ó, ficou bem organizadinho, ó. Gente, esse aqui, vocês podem olhar e falar, nossa, que porquice, credo. Mas esse aqui, gente, desde quando eu morava em outra casa, que não tinha sombra e tal, aí mofava muito, sabe? A parede era, não era piso, era de outro jeito. A parede normal, sabe? De igual, assim, do quarto ali. Aí embolorou. Mas esse aqui, gente, não sai mais, tá? Não tem jeito. E tá limpinho aqui, tá tudo limpinho, tá? Não se preocupem, isso aqui é papel de boca. Ali, ó. Café. Ó que bonitinho que ficou. Ó. Olha aqui, gente. Ó, dá a impressão aí. Nossa, Rafa, mas que bagunça. Tudo desorganizado, gente. Mas eu vou me achar aqui. Eu não sou expert em design, essas coisas, de arrumar essas coisas. E do jeito que eu coloquei ali, eu tô entendendo como tá. Coloquei as três gelatinas aqui, porque não teve espaço. Ó. Aqui tá bem arrumadinho, ó. Tá? E, ó, aqui eu arrumei também, ó. Coloquei o abacaxi aqui, pro peixe aqui. Aqui eu deixei o orgulho de fora, que eu vou tomar ele. E aqui ficou assim, gente, ó. Comprei o miolo, mas sazão se come, se compra. Gente, comprei um sazão só. Esse sazão dura, ó. Tempo, tempo, tempo. Se a próxima compra não vai fazer assim, não vou comprar sazão, porque com certeza vai ter. Então, gente, na vida é tudo equilíbrio. Mas miojo eu não gosto. Apesar que na gravidez, gente, comi miojo três por um. Comia três pacotes uma vez. Sabe? Aquela vontade, vontade, vontade. Se não comer, parece que o bebê vai nascer tudo com cara de miojo. Eu era assim. Vocês viram aí que a gente compra muito, assim, bobageirinha, assim. A gente compra, com certeza, mas não compra aquela quantidade imensa. Porque se a gente quiser, a gente vai lá e compra mais, entendeu? Porque às vezes deixa aí, abre, murcha, fica ruim de comer. Compramos um pacote, dois pacotes de chips, dois de bolacha encheada. E... Ah, vocês viram aí, né, gente? Não é tanta, não. Tá bom? Muita coiseta. Compramos argut? Compramos. Mas é normal. Compramos normal, tá bom? Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Com tudo organizado. Olha. Gente, eu vou abrir. Eu queria pegar tudo, ó. Mas não consigo. Tipo assim, pegar tudo aberto, sabe? Assim, ah, eu queria pegar tudo. Aqui, ó. Pronto, gente. Tirou o copo. Mas é isso. Beijo. Tchau. Amo vocês. Passa no novo canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de... Guardando, né, as compras como organismo, essas coisas. Fala, Rafa, grava mais, tá bom? Compras de supermercado. Compras de supermercado do mês de junho.